A gente segue com a informação, a prática do surf teria surgido na Polinésia, um conjunto de ilhas do Pacífico. Na década de 50, a modalidade ganhou grande popularidade nos Estados Unidos, especialmente no estado da Califórnia. A partir das décadas de 70 e 80, iniciaram os campeonatos profissionais. E você deve estar se perguntando o que é que o surf, Tamires, tem a ver com o quadro ao bicho. Confira na reportagem do Lucas Moura. Bono visitou Aracaju, mas na capital sergipana trocou a prancha de surf pela de stand-up paddle. Nada que seja muito difícil para ele. Afinal de contas, foi acompanhando o tutor Ivan, entre uma remada e outra, que o cão descobriu a paixão pelos esportes aquáticos. Comprei uma prancha, Bono obviamente como um bom labrador, nadando atrás, é lá que meu dono está indo. Cara, ele subiu na prancha a primeira vez e foi impressionante, que eu lembro como se fosse ontem. Ele já equilibrou com as quatro patas e já ficou com o rabinho abanando. Então foi uma coisa que chamou muito a atenção do pessoal. A alegria dele em cima da prancha. Foi uma coisa que as pessoas viam a felicidade dele em cima da prancha. E a gente começou a remar. Hoje, Bono é pentacampeão do chamado surf dog. Mas não para por aí. O pet-atleta está se preparando para brigar pelo Hexa no próximo campeonato. E ele terá companhia. Será a primeira competição da filha dele, a Cacau. Ano que vem, o nosso foco maior é o campeonato mundial. Tentar o Hexa campeonato do Bono. E vai ser o primeiro campeonato mundial da Cacau. Esse é o nosso foco maior. A gente vai treinar muito para isso agora, a partir de janeiro. E a Muqueca, a gente está com uma pequenininha. Foi adotada agora na nossa expedição. A gente começou em setembro uma viagem que era um sonho meu. Viajar pelo seletoral lindo do Nordeste. Conhecendo as praias, curtindo, surfando, remando. É uma viagem de aproximadamente 100 dias que a gente vai fazer. Além do Bono e da Cacau, a família conta ainda com a recém-adotada Muqueca e o Bale, que é filho da Camila. A Camila é esposa do Ivan e hoje também não sabe mais viver sem o esporte animal. E aí depois veio a chegada da Cacau, que é a filha prodígio aí do Bono. Desde pequenininha a gente treinou ela aí para gostar da prancha, para surfar. E vocês podem ver como ela está hoje em dia viciada, né? A próxima campeã, a próxima promessa do brasileiro aí é a Cacau. O stand-up paddle tem crescido muito no Brasil e em Sergipe não é diferente. A novidade parece estar então em praticar o esporte com o pet. Mas se engana quem pensa que nosso estado não possui adeptos dessa prática. O Thor já rema aqui, ele tem três anos hoje, ele rema desde os três meses de idade. A gente tem uma frequência bem grande aqui. A gente tem até um evento que a gente faz aqui todo ano, que é aberto para todos os pets, que é o Supdog. Já são quatro anos que a gente vem trabalhando com esse evento e dá uma turma bem legal. Então o Thor é nativo aqui, digamos. E aí